Olá Helper, professor Denis na área e dessa vez com mais um S-Help, respondendo mais uma dúvida dos meus seguidores e se você tem alguma dúvida, não deixe de colocar no seu comentário aqui para eu responder, certo? Também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever nos meus cursos gratuitos helpengenharia.com, lá tem os cursos gratuitos, entrar no meu grupo no Telegram, helpengenharia.com barra Telegram tudo isso para poder estar mais próximo de você. Beleza, eu vou responder aqui a pergunta da Sibeli Garcia, olha a pergunta que ela fez para mim. Professor, você recomendaria o curso de Engenharia da Computação da Univesp? Antes de eu responder a pergunta, eu já vou te fazer um comentário. Eu não tenho nenhuma, nenhuma, absolutamente nenhuma ligação com a Univesp. Eu não recebo patrocínio da Univesp. Eu não sou puxa-saco da Univesp. Nada, 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 nada com a Univesp. A única coisa é o seguinte, a Univesp é uma universidade pública, portanto ela é gratuita pelo conteúdo que eu já vi da Univesp. Dos meus alunos, dos meus cursos de cálculo, matemática zero, pré-cálculo, etc. Meus alunos que fazem Univesp, o conteúdo é um conteúdo puxado, que exige muito. Então, a partir disso eu entendo que é uma faculdade séria, ok? É perfeita? Não, ela não é perfeita. Eu disse que ela é uma faculdade séria, não é perfeita. Cheio de problema como tem nas faculdades presenciais. Mas é uma ótima faculdade, ao meu ver. Por isso eu indico para todos os meus alunos, todos aqueles que podem fazer, faça a Univesp. Porque antes de você estudar na universidade pública, é mesmo, ah, professor, mas é a distância. Não importa, eles exigem que você faça ali, resolva a lista de exercício na caneta, tira uma foca e manda com a sua letra os seus exercícios. Então, eu percebo que é levado muito a sério. Por mais que seja a distância, é levado muito a sério. Cobram bastante, você vai ter que se esforçar bastante. E eu acredito que vale muito a pena você fazer a Univesp, sim. Vai lá, presta o vestibular, entra na Univesp e cai para cima, tá bom? Mas, mais uma vez, eu não tenho nenhuma ligação com a Univesp. E eu não estou dizendo que a Univesp é perfeita, tá? Não existe faculdade perfeita. Essa faculdade perfeita é só um sonho. Todos os professores têm a melhor didática do mundo. É tudo totalmente organizado. Tem um calendário perfeito para você no começo do ano com a data das provas, os horários, o professor não falta, é tudo lindo. Não, essa não existe, tá bom? Essa não existe, beleza? Tá bom? Te encontro agora no próximo vídeo. Se você é aluno da Univesp, coloca aqui seu comentário, fala o que você acha da faculdade, tá? Te encontro no próximo vídeo. Um abração. Fui!